Na manhã de hoje foi realizada em Governador Valadares uma ação com a população em situação de vulnerabilidade social na cidade. Alguns serviços foram oferecidos de forma gratuita. 19 de agosto, dia nacional de luta da população em situação de rua. A data é marcada pelas reivindicações por direitos e cidadania. Com o objetivo de estreitar o vínculo entre município e população em situação de rua, um grupo de profissionais se reuniu para a terceira edição do evento Saúde na Praça. Foram realizadas diversas ações, entre elas café da manhã, dança, atendimento odontológico, imunização e até corte de cabelo. Aumentar a autoestima deles, fortalecer os vínculos entre os equipamentos oferecidos e ofertados pelo município e a atual sociedade. É importante o estreitamento de vínculo para que a sociedade também entenda o que o município tem feito para essas pessoas que estão em situação de rua. Porque o estado delas hoje, aparentemente, para elas não é um bom, elas não querem isso. E nós podemos fornecer para elas um pouco mais de alegria, de dedicação, corte com corte de cabelo, com afeição de pressão, com vacinas e tudo isso o município ofertando. Marcela é técnica de referência da abordagem social. O trabalho consiste em se aproximar de pessoas em situação de rua, ofertar serviços disponibilizados pelo município. Ela conta que a escolha do local para a realização do evento está relacionada ao Centro Pop, centro de referência especializado em assistência social em população de rua. Amanhã, dia 19 de agosto, a gente comemora, a gente lembra o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. E aqui na Praça da Estação, a nossa referência é o Centro Pop. E aí, o Centro Pop, por ser uma referência dessa população, a gente trouxe o evento para a Praça da Estação, para a gente ter uma melhor adesão dos usuários e poder ter um espaço maior também para poder proporcionar esses serviços para eles. Segundo a técnica de referência da abordagem social, atualmente em Governador Valadares, existem mais de 300 pessoas em situação de rua. Os motivos que levaram a esta condição estão relacionados a diversos fatores, entre eles, a perda do vínculo familiar. Devido ser uma cidade, né, que a gente tem uma BR que corta no meio, a gente tem uma grande quantidade de imigrantes que vêm para a cidade em busca de oportunidades, em busca de emprego, em busca de uma melhora de qualidade de vida vindo de onde, né, da origem deles. Tem também a questão da perda do vínculo familiar, que é um dos grandes casos, né, dessa busca pela rua, e também as questões financeiras. Claudiana esteve em situação de rua durante 15 anos. Hoje, a realidade é outra. Ela conta emocionada que tem 15 dias que dorme no conforto de casa, sem se preocupar com os perigos da rua, e que na próxima semana já começa no novo emprego. Tem 15 dias, graças a Deus, que eu deixei de estar em situação de rua. Eu pedi muito, ajuda muito, oportunidade de emprego. Mas Deus colocou um anjo na minha vida, me deu oportunidade, e com esse auxílio agora eu vou continuar pagando meu aluguel. E graças a Deus vou começar a trabalhar na segunda-feira, com as minhas próprias mãos. Estou muito feliz e peço a Deus, primeiramente, né, e até mesmo as pessoas que puderem ajudar, para dar oportunidade a outras pessoas que querem mudança. A secretária municipal de assistência social conta que fica muito feliz em ver essa transformação. Para mim é gratificante, né, ouvir uma pessoa que estava em situação de rua, que não tinha onde morar, e hoje estar tendo uma casa, é sinal que o município, juntamente com eles, tem feito um bom trabalho, para que consigamos tirar essas pessoas da rua. Claudiana não perdeu a oportunidade de participar do evento. Saiu do local renovada. Ah, vou repicar, tirar esses bicos feios, que estão muito feios. Fica um pouquinho melhor, uma vovó bonita para os netos. Gostou do resultado? Amém. Maravilhosa. Tchau.